Olá, hoje nós vamos conversar sobre literatura, em especial sobre a arte de escrever nos vários gêneros linguísticos e estimular, quem sabe, você que está em casa a experimentar, adentrar um pouco no mundo das palavras, como diria Carlos Drummond de Andrade. Para isso, a gente convidou o Rafael Galo, que é autor de Réveillon e Outros Dias, um conto, e Rebentar, um romance lançado em 2015, é isso, Rafael? Isso mesmo. O que te estimulou em casa, para a gente dividir isso com as pessoas, a você ler na quantidade e talvez na profundidade, considerando o senso do leitor comum a essa altura, já que estamos falando de duas obras para um cara bastante jovem, a você penetrar surdamente no mundo das palavras, já que eu fiquei citando o poeta aqui. Eu acho que foi o fato de... Eu era uma criança muito introvertida e muito imaginativa, assim, né? Então, eu ficava muito envolvido com personagens, histórias em quadrinhos, que eu adorava quando era criança, desenho animado, mesmo jogos de videogame, assim, eu gostava dos que tinham histórias e personagens, nunca gostei do joguinho de corrida, de futebol e tal. Então, eu era muito envolvido com esse mundo da imaginação e da ficção, assim, era um mundo com o qual eu me sentia muito conectado, assim, eu me sentia representado, digamos, para usar uma palavra mais adulta, assim, mas eu sentia que aquilo era um ambiente onde eu conversava, assim, né? Você chegou a experimentar jogos imaginários? Como de... De participar, de, enfim, de jogar, criar, porque tem uma criação com histórias, tem de um autor que a gente conversou com ele sobre aqui, que foi a ponte dos jogos imaginários, a tecnologia que levou ele para o mundo da literatura. Eu acho que sim, assim, eu passava muito tempo, assim, desde a infância até a adolescência, inclusive, imaginando coisas, assim, eu imaginava jogos novos, assim, ah, o que eu poderia criar, um filme que eu poderia criar, uma história que eu poderia criar, assim, eu inventava, ficava imaginando produtos, assim, ou derivados, por exemplo, eu gostava de um desenho animado e pensava, nossa, podiam fazer um filme com essa história, com esse personagem, sei lá, pegar o Pernalonga e levar ele para viajar no tempo, ele vai parar lá, não sei, eu inventava histórias. Criar o seu universo. Eu criava o meu universo, eu criava meus bonequinhos e inventava altas histórias, assim, era a minha viagem. Fala sobre isso, sobre a questão da construção da educação, do plano nacional de educação, eu estava conversando com educadores aqui, doutores em psicologia social, psicologia escolar da Unesp, ainda neste mês que nós estamos gravando aqui na TV Câmara, e eles falavam disso, da compreensão dos executivos que tratam da questão dos materiais didáticos, de entender, mesmo que não tenham estudado, a correlação entre o que nós estamos falando de maneira bastante, talvez superficial, lógico, claro, aqui, mas para fazer o elo entre o lúdico, a capacidade do despertar na cabeça da criança, na primeira e na segunda infância, com esse mundo, é uma ponte para a literatura, ou uma ponte no fundo para o mundo imaginário de pensar. Sim, eu acho, eu acho que um dos grandes problemas, assim, do ensino, tanto desde criança quanto depois, assim, essa alienação, esse ensino tecnocrata, digamos, mas que assim, você fica enfiando conteúdo ali que você não tem relação com aquilo. Nós mesmos, assim, se matou se estudar para o vestibular, o que daquilo ficou depois que você entra na universidade, adulto? D ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ficou bom. O que eu vou fazer com isso? Isso, para mim, nem isso sobrou, mas assim, as coisas que me significaram algo para mim, elas ficaram pouco, assim, e elas servem até hoje como relação com o mundo. Eu acho que o grande fato, o que eu acredito em ficção, em literatura, em histórias, e a importância da literatura para mim, da arte, é essa reconstrução de relação com o mundo, assim, você tem uma relação mais complexa de enxergar o mundo e poder se comunicar com as outras pessoas, pessoas diferentes de você, porque a gente só vive uma história, a gente vive só a nossa, né? No teu caso, essa história com a literatura veio dentro de casa, veio na escola, você que acabou num determinado momento buscando os seus horizontes, ou vieram dessas questões imaginárias e não necessariamente no livro físico palpável, assim? Eu acho que foi um longo caminho e misturou tudo isso, assim, eu acho que como eu tinha essa inclinação, né, para gostar desse universo, a minha família apoiou bastante, assim, porque também, né, convenhamos, para o pai é ótimo, né, meus pais davam folha de sulfite e lápis para desenhar e eu ficava quietinho, assim, ficava encostado, estava resolvido. Menino introvertido? Eu não quebrava nada, quase em casa, ia na casa dos outros, eu não dava trabalho, eu ficava passando vergonha, eu ficava lá quietinho desenhando, lendo revistinha, então era ótimo, né, eles compravam revistinhas, livros para mim e tudo mais, então eu fui encorajado e aí como eu estudei em escolas boas também, tinha bibliotecas boas, eu gostava de pegar os livros e, claro, via mais pelas ilustrações no começo, mas conforme eu fui crescendo, isso tudo foi sempre conversando comigo e aí eu fui buscando cada vez, né, conforme foi amadurecendo, cada vez eu fui buscando coisas mais maduras. E aí chegou na fase do vestibular, ensino médio, que aí você conhece Clarice Lispector, Manuel Bandeira, aí estava feito. Apesar desse caminho literário, a gente volta nesse recorte para cá, você decidiu fazer música. Sim. Sim, nesse caminho, assim, de me comunicar muito com a arte, assim, e ser o mundo que falava comigo, com o qual eu dialogava, quando chegou na adolescência foi a música que me cativou, assim, porque eu me sentia muito sozinho, assim, sem muita gente para conversar e tal, sem muita referência, né, adolescente, super perdido, né, parece que um mundo novo começa para você, você tem que entender todo um código que você não entende, você fica dando cabeçada. E, sei lá, eu ficava lá apaixonado por uma menina sozinha no meu quarto, chorando porque ela estava com outro, e de repente eu descobri as bandas de rock que tinha um cara adulto falando lá, que ele fica sozinho no quarto dele chorando por causa de uma menina e tal. Eu falei, é esse o cara com o qual... É a identificação. Exatamente. E aí eu me entrei com tudo na música, assim, eu comecei a gostar muito, aí eu fui tocar, comecei a gostar muito e aí, para mim, nessa época, e a época onde a gente também escolhe a profissão e tal, foi onde eu me falei, nossa, é aqui, sabe, é aqui onde eu consigo me expressar e me comunicar, né. Olhando para esse tempo agora, já que no seu caso ele é bastante recente, porque você ainda é bastante jovem, você compreende que era o caminho natural dessa questão de identificação que nasceu dentro de você pela linguagem musical, mas se tivesse ido para literatura ou para letras, também seria um caminho bom de se percorrer. Sim, sim, hoje sim. Hoje sim. Eu fiz meio um zigue-zague, né, eu fui... Meu caminho foi todo tortuoso, né, mas assim, eu não me arrependo porque tudo isso me enriqueceu demais, assim, sabe, então foi somando, foi somando a minha paleta geral, né. Não sei se dá para fazer conexão, mas eu vou experimentar fazer, já que a gente está falando sobre literatura, informação, leitura aqui, como através dessas diferentes linguagens, a partir da tua obra, para rebentar essa situação aqui, não arrebentar, né, fazer o rebenta. A música acaba matematizando muito, são códigos de divisão de tempos e, embora eu não saiba fazer leitura de música, foi a primeira identificação que eu vi. Nesse sentido, para a literatura, se puder comparar, se não puder, não tem problema, você despeja em cima de mim. Eu suporto pela provocação da pergunta. Nesse sentido, escraviza ou não? A música, você disse? Sim. No processo de criação? É, eu não sei se ela, é engraçado, assim, ela tem de fato, por exemplo, eu gostava muito de escrever letras, assim, também, já era um viés, assim, literário, digamos. Então, ao mesmo tempo que você fica meio preso ali, né, isso que você falou de escrever, porque você tem um compasso, você tem uma certa melodia que você, não, não dá para você cantar, hoje eu estou aqui, blá, 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 falando mil coisas. Os harmônicos, mais ou menos, lógico, com infinidade de caminhos definidos, para quem é músico, não me xingar do lado de lá. É, mas você, de fato, você tem que ter, a letra, ela tem que ter um espaço onde ela tem que encaixar, ela tem muito, né, muito espaço, muito ar, mas você tem um encaixe ali que você não pode fugir tanto daquilo. Mas, ao mesmo tempo, a música também te oferece outras coisas, como, por exemplo, efeitos que só o texto eu não consigo ter, né, então, se a minha palavra, que é o ápice daquele verso, ela cai no ápice da melodia, o fato dela ser cantada mais alto, numa nota mais aguda, também potencializa essa palavra, então, também, é sempre uma troca, né, cada plataforma artística te demanda certas coisas e te dá em troca outras coisas, né. Você tem o Réveillon e Outros Dias, que venceu o prêmio Sesc Literatura em 2011, sobre contos, e o Rebentar, em 2015, que a gente apresentou aqui, na linguagem de romance. Agora, já fazendo a ponte sobre os gêneros, para a gente começar a falar um pouco sobre isso do lado de cá. A literatura tem gêneros estanques, basicamente, do ponto de vista de formato, bem estabelecidos ou não é bem assim? Apesar de você ter uma certa estrutura na hora de falar e definir crônica, conto, prosa, poesia, lógico, até a forma de apresentação. Então, dentro desse gênero, há árvores de liberdade aí. Sim, sim. É, eu acho que você tem os gêneros como uma certa referência, assim, então, você tem lá o romance da gema, o conto da gema, a crônica da gema, a poesia da gema, mas você também, entre uns e outros, os limites, eles são bem difusos, assim, né. Você tem muitos artistas que querem, justamente, ir nesses limites e misturá-los, né. Então, você tem, por exemplo, textos em prosa, mas que em determinados momentos o texto fica um poema, se ele fica quebrado em versos, ou o cara usa fotografias, ou ele escreve, ele dá nome num livro de contos, mas cada história é super longa, tem 60 páginas, às vezes, com uma estrutura romanesca que viaja no tempo, muda, começa no ano, a história começa no ano de 1920 e termina em 1995, com outros ramos. Então, tem sempre artistas que estão querendo e buscando misturar as formas e dar origem a novas formas também, né. Do ponto de vista da estrutura acadêmica, até de apresentar o conto, eu estava comentando com você aqui fora de gravar e eu guardei lá da minha passagem pela aula de literatura que o conto tinha que trazer o inesperado, o inusitado, tentar surpreender num determinado momento, no começo ou no meio, no final, o autor que estava lendo. Isso acaba sendo uma marca que define um texto como de conto ou é necessário que todo conto tenha que ter esse tal de inesperado? É, eu acho que é aquela coisa, quando a gente está falando de arte, de criação, a grande tendência, assim, para artistas é que se você disser assim, olha, esse tipo de obra tem que ter isso, ele vai justamente querer fazer algo diferente para te provar, te mostrar que, não, olha, eu consigo fazer um conto sem inusitado e ainda assim vai ser um conto surpreendente. O que também é uma certa forma de você falar assim, olha, o inusitado estar em não ter inusitado, né? Então, eu acho que, às vezes, didaticamente, né, como eu dou oficina, às vezes trabalho com alunos que têm maior ou menor familiaridade com o tema, às vezes a gente fica mesmo assim, olha, tem que criar algo inusitado ou uma história que surpreenda ou uma história que vale a pena para o leitor, né? Você tem que falar para o leitor, olha, eu acho que o seu tempo vale isso, eu acho que essa história vale o seu tempo, né, o tempo que você vai gastar, o papel que ela vai ser impresso, né, o que você faz tem que valer a pena, né? Eu sou muito contra você só fazer as coisas porque você quer fazer, você quer pôr para fora, a gente está sempre lidando com comunicação, então eu tenho que fazer valer a pena o tempo de quem me ouve, de quem me lê, né? A não ser que o cara também já tenha um desenvolvimento nato da habilidade de usar os vários formatos da língua, né, do uso da língua escrita. Às vezes ele conhece, né, é o que eu falo assim, todo mundo... É bom ele ter referenciais, no mínimo, na hora de decidir que caminho para seguir. Isso, todo mundo conhece, né, a gente já assistiu milhares de filmes, séries, novelas, livros, então a gente sabe mais ou menos, pelo menos intuitivamente, como uma narrativa funciona. Se você for ver um filme do Capitão América, você vê o Capitão América sentado no sofá duas horas assistindo TV, você vai falar assim, olha, isso está errado esse filme. Na verdade o que você está estranhando é, está faltando aquilo que eu conheço como narrativa tradicional. Então, em algum grau, a gente conhece essas coisas, né, e a gente tem que, na hora de escrever ou na hora de produzir, fazer algo que tem algum confronto com o que já veio antes, né? Eu estou falando sobre a estrutura e as formas um pouco, lógico, para poder acabar comentando um pouquinho sobre conto. aqui, muito diferente do, no caso do Teugeiro, que você fez, que é o romance, né, uma história longa, entrelaçada com mais de um episódio, ambientações ou personagens, onde, no conto até pela estrutura do tamanho, comparado com o romance, embora você tenha dito que muitos autores escrevem contos relativamente longos, você tem ali uma certa receita, mais ou menos, entre os autores. A crítica literária, quando vai olhar isso, aquilo que você lê, a sua sensação, que a gente está tratando, lógico que, como escritor, ela acaba levando isso muito a ferro e fogo ou não? Eu estou levando o conceito de que se é arte, pode-se quase tudo, ou não é bem assim. É sempre uma tensão, assim, né, do... Porque, por exemplo, é até uma dificuldade que a gente tem em avaliar uma arte nova, uma arte contemporânea. Quando a gente fala, por exemplo, de, sei lá, até para algumas pessoas que não são tão ligadas à arte, já começa o desafio ali, Picasso, né, que você vê que ele não é figurativamente ou tecnicamente, do ponto de vista pitoresco, não é que você vai olhar um quadro do Picasso e falar assim, nossa, parece uma foto. Porque a questão ali é outra, o conflito é outro, né, o gesto da pintura, o que está contando é outra coisa. Ou um do champ, mais radical, que leva um mictório para a galeria de arte, né. Depois, quando a história já legitimou isso, você consegue olhar mais facilmente e falar, ah, que legal essa proposta. Mas na hora que ela acontece, né, imagina você lá, nunca ninguém fez isso, de repente o cara chega com um mictório e fala, eu quero expor isso e isso é arte. É difícil para o crítico, é muito difícil para o crítico. Então, ele tem que ter um embasamento muito grande. Então, é sempre uma tensão grande entre arte e crítica, mas eu, pessoalmente, eu, Rafael, eu acredito muito na crítica. Eu acho que a gente tem que ter uma crítica boa e sólida, porque é a crítica que, no fim das contas, vai filtrar essas coisas e vai dizer o que foi legal e o que não foi, o que vai ficar e o que não foi, né. Para a gente que está falando com os jovens, sobretudo, ou aqueles que gostam ou sentem esse prazer de adentrar para o mundo da literatura e da leitura, o caminho normal, natural ou mais curto que você sugeriria é leia, leia em abundância, tente ler textos diferentes para ir abrindo o seu horizonte? Sim, sempre. Sempre. Não existe bom escritor se não for bom leitor, assim, isso é uma das poucas coisas que a gente pode falar, assim, com grande dose de certeza, porque tem muito, na literatura existe muito isso. Não, eu não vou ler nada para não me influenciar, quero ser um artista puro. Mas é mentira, isso é uma grande mentira, uma grande falácia. Se você não lê, você se passa por ignorante. Você começa a escrever clichês, grandes clichês, sem saber que, na verdade, são clichês. Então, quanto mais você lê, mais você vai abrindo o seu campo, né? Você vai vendo caras que você fala assim, nossa, eu não sabia que pode fazer isso com literatura? Pode fazer um romance assim? Pode. E essa identidade tem mesmo. Não é que você queira, você tem a noção que você não está reinventando a roda. Exato, exato. E achando a grande novidade, né? Eu estava escrevendo um texto outro dia e mandei para uma colega habituada bastante com literatura, que tinha feito um desfecho, que para mim era a saída. Empolgado com a questão de sonho. Ela falou, ó, é muito comum usar que o cara está em um outro ambiente e, na verdade, ele estava sonhando. O que eu estou dizendo com esse exemplo? Se você não tiver esse conjunto de literatura, do seu balaio literário, bastante misturado, eclético até, você corre o risco de cair na mesmice na estrutura do texto. Sim, sim. E é como tudo na vida, né? A gente aprende muito com a experiência e conhecendo, né? Não dá para você dizer, ah, eu vou ser médico sem estudar medicina, não quero me influenciar pelos estudos de medicina, sabe? Você perde muito conhecimento que já foi adquirido, ganhado por muita gente antes, né? Então, a arte é a mesma coisa. Você contava aqui, você nasceu em São Paulo, veio para Bauru, acabou se enraizando aqui na cidade, criando os seus vínculos. Você escrevia poemas de adolescentes. Você é bastante crítico em relação a esses textos por causa da fase, a questão da maturidade? Se não é por outra razão? É muito habitual ficar olhando o texto e achar eles, por exemplo, muito ingênuos? Não só na estrutura, mas nos conteúdos? Eu apaguei tudo, assim, eu não deixei nenhum vestígio disso porque eu não quero me arriscar depois que eu morrer alguém vai encontrar e sair publicando, né? Mas, assim, foi muito importante para o meu desenvolvimento e tem uma coisinha ou outra ali que eu uso até hoje, por exemplo, no próprio Arrebentar, assim, tem um trechinho que eu usei lá, uma metáfora, que eu lembro dela de quando eu escrevia lá no ensino médio, que ainda chamavam colegial na época, eu lembro de eu escrevendo isso na escola, assim, durante a aula e falando, ah, isso é legal, essa figura é bacana, essa imagem é legal. Então, assim, 99% do que eu fiz foi para o lixo, mas uma coisinha ou outra foram caminhos que eu fui encontrando e que até hoje eu posso usar. Se a gente for criticar a educação, não parece meio chato, mas ao mesmo tempo interessante falar um contrassenso de que escrever para a molecada a metáfora, saber, construir uma metáfora, parece chique, mas mostra uma limitação de capacidade, de imaginação, de construção literária gigantesca, como se a metáfora fosse o fim do mundo. É, eu acho que, assim, por exemplo, um erro comum, as pessoas às vezes queriam achar a metáfora bonita, aí virar aquela perfumaria, encher um texto de metáforas desnecessárias. A metáfora, ela serve para você dizer melhor do que você diria com a linguagem informal, enfim. Então, às vezes, a metáfora, com a metáfora você consegue alcançar uma coisa que com a linguagem, com a descrição tradicional você não consegue, mas você diz melhor, ela é mais funcional, na verdade, assim, né? Não mais bonita. Às vezes você vai pegar um texto, assim, de Amador, ele é cheio de rococós e tal, não sei o que lá. Você fala, não, você quer falar que o cara andou daqui até ali, fala que ele andou, não precisa falar que ele caminhou com passos, como se fosse, não. Você usa a metáfora quando a metáfora pega aquilo que o texto ordinário, comum, tradicional, não vai pegar. No Réveillon de contos, você usou as questões de relacionamentos como temática repetida, no sentido de ser uma base da sua escrita inicial. Você usa como a questão das escolhas ou não tem processo de escolha na hora de você construir seus contos? Não, tem esse de organização dos contos, assim, tem, eu acho que principalmente no Réveillon teve bastante, assim, eu, por exemplo, eu tinha muitos contos, eu tinha muito mais contos, na verdade, do que eu... Falando de Réveillon, para você que está acompanhando em casa, é o nome do livro. Eu tinha muito mais do que os 10 contos que entraram no livro, mas é aquilo que a gente estava falando, assim, antes, do disco, assim, o músico chega no estúdio com 30 músicas, de repente você tem alguém lá que vai falar assim, não, mas olha, dessas 30, essas 10, essas 12, formam um conjunto mais interessante entre si. Para o Réveillon eu tive muito esse pensamento, assim, eu tinha aquele monte de contos, mas eu falei, não, eu vou pegar os 10, que eu acho que são os mais, embora sejam muito distintos entre si, o que eu queria é isso, ah, tem contos mais dramáticos, tem contos mais bem-humorados, mas eu sentia que eram contos que se amarravam bem, eles tinham uma coesão, porque eles estavam falando de relações entre pessoas e como essas pessoas em situações limite, assim, elas se revelavam ou tinham que tomar uma atitude que extrapolava o comum, assim, né, aquela faixa comum que a gente age no dia a dia, que a gente está muito equilibrado e pode cuidar das coisas de forma mais racional e equilibrada. Você colocar o cara, assim, eu gosto de usar essa expressão, assim, é espremer para ver do que ele é feito mesmo, assim, então você coloca ele em uma situação limítrofe e aí ele tem que tomar uma atitude que talvez nem ele acharia que ele tomaria isso. Contos, a relação com o leitor, com a obra, é mais um processo de pensar o que está lá dentro, é um processo de identificação, às vezes, de se ver dentro daquele enredo, daquela construção, ou são outras possíveis formas, não tem essa relação direta que eu estou tentando fazer? Eu acho que há muitas formas possíveis, eu acho que em algum grau, pelo menos para mim, eu sempre escolho escrever histórias que, por alguma questão, elas mexeram comigo, assim, por alguma questão eu acho que elas são importantes. Eu tenho, sei lá, dezenas de ideias, assim, e tem ideias que falam assim, ah, ok, mas não, sabe? Não, não é tão interessante. Mas algumas histórias realmente me impelem a falar, não, isso eu quero falar sobre isso. Eu acho que os meus textos são muito... É como se eu pegasse o leitor e falasse, senta aqui que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, sabe? Então, tem sempre esse aspecto. Então, em algum grau, elas ressoam, não são experiências autobiográficas, não são gente que eu conheço, tem contos que eu não poderia apontar, assim, ah, porque o que daqui aconteceu, o que eu vi, o que é alguém que eu conheço, assim, é quase tudo ficcional, mas, em algum grau, o subterrâneo dessa ficção conversa com o subterrâneo da minha vida, assim, né? Para a organização, já que você escreveu também, pouco tempo depois, o Rebentar, que é romance. A organização na tua cabeça, ajudando quem está lá querendo, estimulando aqui, sendo repetitivo nisso, em quem quer exercitar o gosto pela leitura, no caso aqui, pela escrita também. No conto, você pode ter contos relativamente curtos, comparado, de novo, com o romance. No romance, você tem que construir uma série de redes, essa história tem que entrelaçar ambientações diferentes, personagens diferentes, e com uma única pessoa no conto, você pode se resolver. Aliás, se você não quiser colocar pessoa alguma, você põe a primeira pessoa e se vira com ele por conta própria. E aí, é completamente diferente. Como se organiza o romance, então, na tua cabeça? Vai surgindo, você vai deixando aí esse fio solto ou não? É bem diferente, quando eu fui escrever o romance, eu sofri bastante com isso, assim, eu ficava... Porque o conto, sei lá, fazendo uma comparação meio esdrúxula, mas enfim, ele é como aquela criança que você tem que ficar olhando, sabe? Mas você sabe que ela não vai se afastar muito, você fica ali olhando, ele vai ali, ali, você olha e você está cuidando. O romance, essa viagem, assim, sei lá, como se você saísse de Bauru e fosse para Maceió, para Natal no Rio Grande do Norte, essa viagem é que você não consegue enxergá-la inteira, né? Então, você tem que, em algum grau, planejar. Mas eu sou péssimo em planejar, eu não consigo fazer toda aquela estrutura, aquela escala, não, no capítulo 1 vai acontecer isso, depois aquilo, depois aquilo outro, depois aquilo outro. Eu preciso estar com a mão na massa, preciso estar com o personagem na mão para ir escrevendo. Então, eu fui... eu não estruturei exatamente, eu fui meio por pedaços. Partiu de uma ideia, na sua cabeça. Eu tinha a ideia, né, da mãe do filho desaparecido e tal, e eu tinha algumas cenas que eu gostaria que acontecessem, assim, eu sabia, ah, lá na frente ela vai fazer isso, né, ou ali no meio vai acontecer tal coisa. Mas esses espaços entre uma coisa e outra eram completamente vazios para mim. E aí eu ia escrevendo por regiões, assim, eu falei, bom, então eu vou começar, vou começar com ela... Ela tem o hábito de ir em um cais abandonado para pensar sobre o filho, sobre a própria vida, que foi a primeira imagem que me surgiu do livro. Eu falei, ah, vou começar com ela no antigo cais e ela vai até em casa. E eu vou apresentá-la, apresentar a cidade, apresentar certas questões... Mas você vê como é outro universo completamente aberto. Você tem uma cena ali, física, na tua cabeça de um cais, é alguém que está pensando, ou seja, é bastante específico. E depois, só nesse caminho para casa, ela pode ir para qualquer coisa. Isso no livro, sei lá, durou uns quatro capítulos, assim, o que não conta poderia ser, ela sai dali, chega em casa, ponto. Então, para eu encontrar até esse ritmo diferente, essa forma diferente de lidar com as coisas, né. E aí eu fui escrevendo por regiões, assim, ah, ela chegou em casa, então já tem um pedaço do livro, então já sei mais ou menos qual é o ritmo. Bom, ela chegou em casa e agora? Aí eu pensava o próximo pedaço, sabe. E eu fui meio assim, às vezes eu pegava, sei lá, o sétimo capítulo, que estava um pouco mais na minha cabeça, então eu vou escrever aquele pedaço. Aí eu ia cobrindo, assim, ah, então... Compartimentar, é a sua visão. Então, entre o primeiro e o sétimo, agora tem esse vazio aqui. Ah, então eu vou fazer o terceiro. Aí entre o primeiro e o terceiro, tem o vazio do segundo, sabe. Eu ia enfiando, assim, ia cobrindo essas áreas vazias, assim. Mas foi um processo difícil para mim, assim, confuso. Você contou que você está escrevendo um outro conto e agora você está numa outra experiência, então. Sim, sim. Vamos aproveitar e inserir ela um pouquinho. Você está com um paralelo, escrevendo um conto, ou contos aqui para um livro, e escrevendo um romance aqui. Aí você compartimentou de vez mesmo na sua cabeça. Sim, é. E aí, como é que você lida com essa confusão aí, no bom sentido? Eu gosto de escrever contos, uma das coisas que eu gosto é que ele é um pouco mais rápido, assim. Então, por exemplo, em um mês, um mês e meio, eu termino um conto. Um conto? Um conto. Um mês? Um mês, um mês e meio é mais ou menos a minha média, assim. Então, o que acontece? Por exemplo, mesmo durante o Rebentar, às vezes eu travava, assim, travava mesmo. Eu nunca sabia, eu tinha um bloqueio, não sabia como continuar a história. Então, eu deixava ele um pouco de lado e ia lá e escrevia um conto. Era uma espécie de férias do romance. É uma espécie de um mês um conto aqui, porque o jornalista fica pragmático com a linguagem no dia a dia, costuma muito de ter que escrever um texto dissertativo, enfim, formatinho lá, que tenha as linguagens específicas e ele tem que se resolver na hora. Sim, rapidinho, né? Tem que sentar e... Contar uma pequena história breve, em 3 mil toques, né? Para quem vai mexer com o texto médio de jornalismo no dia a dia, e contar aquela história do acidente de trânsito ali na hora. Isso dá 30 linhas, né? Uma conta muito simplista. Para você botar um mês na cabeça, para o jornalista, você vai entender a distância. Acaba ficando difícil de surpresa. Não, mesmo para o jornalista, está desempregado, né? É. Não, mas é... Tem gente que escreve até mais rápido, assim. Eu sou um pouco lento mesmo, assim, porque... Porque você vai burilando depois, o que você quer, os detalhes. Sim, eu reescrevo muito. Você se reescreve muito, é normal? Muito, sim. Até eu falo, se eu tivesse começado a escrever antes do computador, eu não sei como eu faria, assim, porque a minha escrita, ela depende muito dessa coisa. Eu pego um parágrafo, eu troco de lugar a frase, eu copio e colo, eu troco uma palavrinha, eu troco outra, eu fico mexendo, assim... Sabe aquele escultor que fica lá com o cinzel, batendo, assim, lasquinha por lasquinha, até sair um pedacinho do nariz da figura, sabe? Eu sou bem, assim, então se eu tivesse que fazer na máquina de escrever, eu levaria, sei lá, 15 anos para escrever um romance. Você, qual a sua relação com o que você já escreveu depois? Quando você imporou uma razão ou outra, pelo próprio prazer, lógico, da sua obra, que ouvir música é legal. Você passa um tempo, uma hora da vontade de você ouvir o que você fez. Não sei qual é o caso da literatura, também estou perguntando isso, só comentar sobre isso, de voltar para aquilo que você fez. Aí eu vou ler o Violentada de novo, finalmente, saíram da delegacia. Aí você é crítico? Puxa, eu poderia ter construído aqui, reconstrói-se outra história na sua cabeça ou não? Não, eu tenho as duas coisas, assim, eu tenho um pouco, muito de reler e falar, nossa, pô, tanta coisa que eu podia escrever melhor, assim, mas ao mesmo tempo eu tenho uma felicidade muito grande de ver que aquilo foi publicado também, sabe? E até de sentir isso, falar, nossa, eu poderia escrever melhor hoje, então eu senti que eu estou um pouco melhor como escritor, assim. Claro, é muito relativo você dizer, ah, sou escritor melhor hoje ou antes, mas eu senti que, nossa, essa frase eu poderia fazer melhor, esse parágrafo e tudo mais. Então eu nem releio muito para não ficar sofrendo muito, porque eu, se eu pudesse, os dois livros, assim, no processo de edição, eu fiquei mexendo até a última hora. Se eu pudesse, eu ia nas livrarias e ficava lá rabiscando com caneta, sabe? Mas... Tem que cuidar disso, não tem? Porque senão fica uma relação de sofrimento com o que você está fazendo. Fica, não, você fica neurótico, né? Vai querer mexer, mexer. É, é. Na culinária, fala, tem hora que você tem muitas das comidas, você mexer muito na massa, estraga o ponto. Exato, exato. Muito boa essa imagem. Porque você, e você começa a ficar muito travado, né? Tem um personagem, a peste do Kame, que é sensacional. Ele não sai da primeira frase do livro, né? Ele fala, não, vai ser o grande romance, não sei o que lá, do século, mas ele não consegue sair da primeira frase, porque ele fica só mexendo naquilo, porque ele tem que ser perfeito. E nunca vai ser, tem que ter uma hora que você tem que aceitar, e fala, não. Então, tem um pouco essa aceitação, sabe? Ah, isso é o que eu escrevi naquela época. E fico contente, sabe? Falar, legal, sabe? Tem coisas que eu faria melhor hoje, mas tem coisas que minha cabeça naquela época me levou para um lugar diferente do que ela me levaria hoje. Então, esse jogo é interessante também. Para fechar o nosso bate-papo aqui sobre a questão literatura e ficar te explorando sobre esse horizonte do conteúdo, para as pessoas também se enxergarem um pouco dentro do universo, da ideia de entender a cabeça do autor, né? De qual a sua relação com a linguagem com a escrita. Aliás, estamos gravando no mês de maio aqui, apenas uma demarcação de tempo, mas já que inventaram o tempo, o maio tem a questão dedicada ao dia da língua, da linguagem. O Rebentar e o Réveillon, as pessoas encontram como, para a gente ter uma identificação sua de como procurar, se você está na página do Facebook, com o seu nome. Sim, sim. Os livros você encontra em qualquer livraria, assim. Como ele saiu pela Record, que é uma grande editora, eles estão tão disponíveis ou indisponíveis quanto em qualquer outro livro, assim. Então, em qualquer livraria, aqui em Bauru, ou se quiser comprar pela internet, nos sites lá de livrarias virtuais, encontra com facilidade. Eu vou repetir os nomes para as pessoas poderem procurar em casa. O livro de contos do Rafael. A sua estreia na literatura foi aqui. Isso. Réveillon e Outros Dias, que venceu o prêmio SESC Literatura de 2011, e o Rebentar, um romance, lançado em 2015. Isso. Está uns dois na rua. Rafael, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente aqui sobre isso. Eu estava vendo, acompanhando os autores do seu trabalho. Você faz uma estrutura de oficinas para poder, enfim, adentrar as pessoas na questão dos formatos. E a ideia é fazer contribuição mesmo a partir dos autores, com que as pessoas, no mínimo, leiam mais e tentem mergulhar nesse horizonte. Legal. Eu que agradeço o espaço. Para mim, é sempre ótimo poder falar e poder levar um pouco da literatura, assim. E já fica convidado no ar aqui na TV Câmara, quando você tiver ou conto, ou romance, ou ambos. Não sei qual é o teu time de escrita, considerando o tempo de um ponto por mês, que ele mencionou aqui na hora de elaborar. Mas está convidado para retornar aqui conosco e poder falar sobre literatura, que é sempre bom. Pô, agradeço. Com certeza virei. Tá bom. Leia, escreva, porque à medida que você vai mergulhando no mundo das palavras, você vai abrindo o horizonte. Isso não é só uma figura de linguagem, de penetrar surdamente no mundo das palavras. Faz muito bom, faz muito bem as pessoas. E aí vou usar uma frase que está circulando bastante no Facebook faz um mês já. Quem lê diminui o espaço da distância entre o saber e a redução da ignorância. Então, leia que faz bem.